E aí e como vocês podem ver tá quebrado aqui essa peça tá vendo colocar de um ângulo aqui melhor ó ó dá para ver que tá separado se eu simplesmente passar uma cola aqui e deixar corre risco de quebrar de novo o que que é feito nesse processo a gente vai passar um pedacinho de arame aqui e vou usar o ferro de soldo e depois passar a cola deixa eu pegar o arame aqui só um minutinho bom então esse é o arame aqui eu vou fazer uma curva nele com alicate assim E aí E aí complicado filmar sozinho e cortar o arame sozinho também mas Douglas você vai soldar plástico sim vou soldar plástico e vai ficar bom vai vai ficar excelente aqui ó ele não vai quebrar de novo que eu o arame que eu vou esquentar o ferro de solda aqui não vai deixar separar de novo ó ó e que olhando a mágica a acontecer e o arame aqui tá entre esses dois plásticos e o arame que tá entre esses dois que eu já fiz plástico não vai deixar mais que o que o plástico se quebra agora tem que segurar aqui para ele ficar firme para ele não abrir de novo mas como tem uma uma junção um elo ali e tem um arame segurando no elo não vai soltar do que só passar a cola e soltar agora eu posso passar a cola e fazer um acabamento aqui porque ele não vai soltar mais porque tá tá fez a junção beleza agora vamos para o outro tipo de e sol daqui agora esse pino aqui ó esse que é o famoso defeito das dobradiças lá vou deixar depois aí por último no final do vídeo você vê aí como é que foi feito um dos concertos do das dobradiças que quebra o notebook o que acontece como você pode ver aqui ó de dar um um zoom ele tá quebrado assim um miolo a peça que a gente vai fazer aqui nós vamos passar uma cola a cascola paga nós pelo merchan aí eu tô usando essa aqui ó deixa eu voltar o zoom aqui ó cascola é muito boa nós vamos colocar a cola dentro desse buraco aqui beleza eu vou pegar aqui a chave aqui ó e vou colocar dentro do buraco é mas Douglas só isso aí não vai segurar sim não vai segurar por isso que você vai vir pegar o ferro de solda se eu consigo focar bem aqui ó e foco assim ó ó e com ferro de a cascola de solda eu vou esquentar o plástico vai ceder e ajudando na aderência dele vai ficar melhor nota que ele tá esquentando ó ó ó e vai esquentando é normal só tá uma fumacinha mesmo tá agora essa é a cascola esquentando e perfeito e esquentou a gente deixa ele bem reto para pouso e agora vem o o acabamento a gente passa um pouquinho mais de cola em volta a beleza e agora a gente passa uma resina está pronto ele tá colado tanto por baixo tanto de baixo e tanto na lateral entendeu e isso aqui é um pozinho da resina isso aqui só soprar que sai tá vendo a chave consegue encaixar perfeitamente aqui para tirar depois o parafuso fica tranquilo que não vai arrebentar o parafuso ele não vai soltar e essa foi a dica de hoje tem mais uns 10 parafuso ainda desse aqui para poder fazer a gente se vê no próximo vídeo e você aprendeu hoje como soldar plástico parece impossível né a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho